Estudantes inscritos no Enem já podem consultar o cartão do exame, com informações do candidato, local e hora de prova. E veja também, governo confirma o compromisso de manter a inflação sob controle, estimular os investimentos e a geração de empregos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil e Suécia assinam contrato para o desenvolvimento e a produção de 36 aviões de caça. Descanso e contato com a natureza. O campo é hoje o segundo destino mais procurado pelo brasileiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de hoje, os candidatos que vão participar do Enem já podem consultar os cartões de confirmação do exame. As provas serão nos dias 8 e 9 de novembro. O cartão do Exame Nacional do Ensino Médio traz informações como dados pessoais do estudante, número de inscrição, hora e local de provas. Para consultar e imprimir o cartão pela internet, o estudante deve informar o CPF e a senha no site do Enem. Os cartões enviados pelo correio também começam a ser entregues nos endereços informados pelos estudantes no momento da inscrição. Quando um cartão for devolvido, o INEP, Instituto que organiza o exame, vai entrar em contato com os participantes por SMS e mensagem eletrônica, celular e e-mail. Quem não receber o cartão, não conseguir imprimir pela internet ou encontrar erro no documento, deve entrar em contato com o atendimento ao participante pelo telefone 0800-616161. Este ano, o número de inscritos no Enem cresceu 21% em relação ao ano passado, chegando a 8,7 milhões de participantes. A nota do Enem é critério de acesso à educação superior, por meio do sistema de seleção unificada e do programa Universidade para Todos. É também requisito para o Fundo de Financiamento Estudantil e para o programa Ciências Sem Fronteiras. E ainda falando em Enem, os presos e os jovens, sob medidas sócio-educativas, têm até esta quinta-feira para se inscrever no exame. O cadastro deve ser feito no site do Inep e as provas serão nos dias 9 e 10 de dezembro, nas unidades prisionais. No ano passado, 30 mil internos e presos participaram do Enem. Mais de 40 mil vagas estão abertas para cursos de educação profissional e tecnológica, destinados para quem vive no meio rural. É o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Campo. São 130 cursos e cerca de 4.500 vagas para agroecologia e produção orgânica. O público-alvo são os agricultores familiares, jovens do meio rural, comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária. Alguns dos cursos disponíveis são horticultor orgânico, agricultor familiar, auxiliar de agropecuária, avicultor, agricultor orgânico, fruticultor, operador de computador, bovinocultor de leite e preparador de doces e conservas. Para saber informações sobre os cursos ofertados e como fazer o cadastro, basta ir a qualquer unidade do MDA no estado onde moram. O prazo de inscrição depende de cada curso. E segue até o dia 31 o pagamento do Bolsa Família referente a outubro. Vão ser transferidos mais de 2 bilhões de reais por meio do programa. O valor médio do benefício é de 169 reais. Os beneficiários com cartões terminados em 1 recebem no primeiro dia do calendário de pagamento. Os terminados em 2 no segundo dia. E assim por diante. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 0800 707 2003. Foi comprovada a existência de petróleo de boa qualidade no campo de Libra. O poço está no pré-sal da Baía de Santos, a cerca de 170 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro. O consórcio de Libra vai continuar as operações de perfuração até a profundidade prevista de mais de 5 mil metros. Libra foi a primeira área leiloada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis sob o regime de partilha de produção. O ministro da Fazenda disse hoje que o governo vai manter a inflação sob controle e os investimentos no país. Eu queria aqui, nesse período pós-eleitoral, confirmar os compromissos do governo brasileiro. Nós temos um compromisso com os fundamentos da economia. Significa fortalecer os fundamentos fiscais, manter um bom resultado fiscal para que a dívida pública fique sob controle. Então, este é uma prioridade e estou falando de uma prioridade para os próximos quatro anos. Permanece esta prioridade para os próximos quatro anos. A prioridade de manter a inflação sob controle para os próximos quatro anos. O compromisso de continuar gerando empregos e, portanto, manter o mercado interno em expansão, o que vem ocorrendo o tempo todo. É claro que, para você poder aumentar os empregos no país, você tem que manter o estímulo ao investimento. Nós temos que criar condições para que o investimento continue crescendo no país. Foi assinado o contrato entre a Força Aérea Brasileira com uma empresa sueca para a compra de 36 aviões caça Gripen-NG. A escolha dos aviões militares levam em conta critérios como performance, transferência de tecnologia e custo. Vão ser investidos 13 bilhões de reais nos novos caças. São 36 aviões de caça Gripen-NG. Eles vão substituir a atual frota da Força Aérea Brasileira. A primeira unidade deve ser entregue daqui a cinco anos e a última em 2024. As aeronaves vão ser utilizadas no policiamento e defesa aérea. Essas atividades envolvem voos de reconhecimento e ataque. O Gripen tem um radar que identifica alvos no ar e em terra, sensor de busca infravermelho e um sistema chamado Data Link, que possibilita a troca de informações entre caças sem o uso de rádio. O contrato entre a Força Aérea Brasileira e a empresa sueca Saab, que é dona da tecnologia do Gripen, é de 13 bilhões de reais. Além da compra, está previsto que parte do projeto vai ser desenvolvido aqui no país. Empresas brasileiras como a Embraer vão fabricar oito dos 36 caças, aqueles com capacidade para dois tripulantes. É a intenção das indústrias nacionais, em curto prazo, estar enviando para a Suécia cerca de 100 engenheiros. Então, imagine você 100 engenheiros brasileiros trabalhando diretamente no desenvolvimento do avião. Então, é essa estadia, é essa convivência profissional diretamente nas pranchetas e nos computadores lá na Suécia que vai propiciar esse conhecimento, essa expertise necessária para nossos engenheiros poderem, em curto prazo de tempo, desenvolver e planejar desenvolverem totalmente a aeronave. E a empresa Saab vai repassar para as empresas brasileiras o código fonte do Gripen, que é o sistema de engenharia original da aeronave. Uma da grande característica desse projeto foi exigir e conseguir, no caso agora da empresa Saab, o acesso total para a indústria nacional dessas condições para você dominar o software do avião. Mais de 5 milhões de reais vão ser destinados a projetos para atender cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, a Fundação Banco do Brasil pretende estruturar nove redes de cooperação de catadores de materiais recicláveis. A gente vai conversar agora com o Marcos Frade, da Fundação Banco do Brasil. Boa noite, diretor. De que forma essa reestruturação vai atender os catadores de materiais recicláveis? Boa noite. O edital tem como objetivo a contratação de bases de serviço que apoiarão as centrais de cooperativa através do assessoramento técnico e de consultoria para a estruturação dos projetos dessas cooperativas, dessas centrais de cooperativas. Quem que pode participar dessa seleção e como participar? Podem participar da seleção as cooperativas vinculadas a essas centrais ou entidades privadas sem fins lucrativos e podem, mais detalhes podem ser observados através do site da Fundação, www.fbb.org.br Essa é a terceira etapa do Cataforte. Como que foram as anteriores? Como você disse, nós estamos no Cataforte 3. Importante ressaltar que o Cataforte tem vários parceiros envolvidos, além da Fundação Banco do Brasil, o próprio Banco do Brasil, o BNDES, Petrobras, a FUNASA, o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria-Geral da Presidência. O Cataforte 1 teve como objetivo a estruturação dessas bases em redes, incentivando a formação dessas redes. Foram selecionadas 33 redes. Depois, na sequência, o Cataforte 2 veio com a capacitação, logística e caminhões para a coleta dos materiais recicláveis. E o Cataforte 3, que nós estamos falando agora, é onde serão contratadas essas bases de serviço que apoiarão todas as 33 centrais na inserção do mercado de valor dessas cooperativas e da estruturação delas para que elas sejam inseridas no mercado de reciclagens. Obrigada, diretor. Mais informações no site da Fundação Banco do Brasil, Aline. Carolina Becker, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. 54 cidades de Pernambuco e 170 da Paraíba tiveram reconhecida a situação de emergência por causa da seca na região nordeste. Os municípios com esse tipo de situação reconhecida recebem de forma obrigatória recursos para serem usados na reconstrução das áreas destruídas por desastres e também para o socorro, assistência às vítimas e o restabelecimento de serviços essenciais. E dois municípios de Santa Catarina vão receber mais de R$ 165 mil para ações de defesa civil. Eles tiveram a situação de emergência reconhecida este ano por causa dos estragos causados pelas fortes chuvas no estado. Mais de R$ 5,5 milhões foram liberados para a saúde em Foz do Iguaçu, no Paraná. Os recursos serão destinados para serviços de média e alta complexidade, como procedimentos cirúrgicos e UTI. Os recursos serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu. Mais de 36 mil famílias de agricultores familiares vão poder investir em projetos produtivos orientados por assistência técnica. Até setembro, 120 mil famílias já tinham sido atendidas pelo Programa de Fomento às Atividades Produtivas. As famílias de agricultores familiares em situação de extrema pobreza incluídas no Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais recebem recursos e acompanhamento dos agentes de assistência técnica para desenvolver projetos como sistemas de irrigação, por exemplo. A ideia é contribuir para o aumento da produção, da qualidade e do valor do plantio e da criação de animais. O programa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassa R$ 2.400 para cada família investir em projetos. Os recursos são transferidos por meio do cartão do Programa Bolsa Família e não precisam ser devolvidos. Para que essa família possa ajustar eventualmente sua atividade produtiva, o quintal ou o galinheiro, a criação de pequenos animais para que com isso ele consiga aumentar a sua produção, gerar renda e consumir mais alimentos na sua família. Os produtores incluídos no programa são cadastrados por sindicatos de trabalhadores rurais. As entidades podem buscar informações sobre o programa nos governos estaduais. Placas vão ajudar na orientação e passeio dos turistas. O investimento do Ministério do Turismo é de R$ 2.700.000. Mais de 160 cidades, além de Brasília, estão recebendo esse tipo de sinalização. Orientar motoristas e pedestres. As novas placas começaram a ser instaladas em Brasília um pouco antes da Copa do Mundo. E ao final de novembro, a capital federal vai contar com mais de 1.200 novas sinalizações. O material utilizado no projeto é o aço trincado, para aumentar a durabilidade das placas, que ainda receberam películas anti-pichação. Nos pontos turísticos, as sinalizações trazem mapas e informações sobre a origem dos monumentos. Os modelos estão em português, inglês e alguns também trazem a versão do texto em espanhol. R$ 2.700.000 foram repassados pelo Ministério do Turismo ao governo do Distrito Federal para a colocação das novas placas. Eu estou com uma pessoa aqui também, um amigo que é da Austrália, e para ele está sendo super útil, porque normalmente nos lugares onde a gente vai agora, outros lugares aqui, eu estou tendo que fazer a tradução, eu estou tendo que explicar algumas coisas, então isso aqui eu acho perfeito. Esse tipo de informação é importante, porque você não tem aqui aquele guia que você encontra em outras cidades turísticas, que já dá aquela informação do que é, um pouco da história, um pouco da atividade. E esse tipo de informação fixa ajuda muito para quem não é daqui e precisa dessa informação. Hoje com essas placas a gente se sente mais segura, sabe onde está, sabe a quem se refere. Eu achei muito interessante e essencial. E não foi só a capital do país que recebeu novos projetos de sinalização. Outras 166 cidades brasileiras estão ganhando novas placas. O valor total dos contratos assinados pelo Ministério do Turismo ultrapassa R$ 134 milhões. A sinalização turística é prioridade número um, nessa ideia de implantar infraestrutura necessária a facilitar o acesso dos turistas. Então, é pensando nessa possível dificuldade que os nossos visitantes possam ter, que nós priorizamos a sinalização turística. Tranquilidade, descanso e contato com a natureza. O campo é hoje o segundo destino do brasileiro, atrás somente das praias. E para incentivar cada vez mais o setor a gerar emprego e renda, o Ministério do Turismo criou o programa Talentos do Brasil Rural. A ideia é capacitar serviços e destinos da agricultura familiar para oferecer uma alternativa a mais ao turista. Acostumados a montar cavalos, Ingrid e o tio escolheram um novo local para passear neste fim de semana. A vontade era mudar os ares e por algumas horas o ambiente rural ajudou os dois a deixar de lado a rotina urbana. Eu acho legal, eu acho até interessante para as pessoas mesmo, para despreocupar um pouco das preocupações de trabalho, estudo. Pode se divertir, curtir o meio ambiente e viver, vivenciar essa vida aqui mais equilibrada, né? O local escolhido pela dupla foi um rancho, que fica a 30 quilômetros de Brasília, na área rural da cidade de Ceilândia. Aqui, outras famílias também aproveitaram para descansar na rede, fazer trilhas, pescar neste tanque e apreciar a paisagem em cima de um mirante. Ter mais convívio com os bichinhos, com a natureza, com o ar puro, brincar na piscina, é isso, andar de cavalo. E quem passa por aqui também conhece a culinária rural, com pratos preparados em um autêntico fogão à lenha. E sabe aquela galinha caipira do quintal? Foi parar na panela. Assim, o contato com os animais facilita saber de onde vem o alimento que comemos. E o visitante, que muitas vezes só conhece as frutas vendidas dentro de um supermercado, aqui pode colhê-las diretamente do pé, como essa acerola. Vamos experimentar? Azedinha, mas muito boa. O Rancho da Preguiça começou a ser idealizado há 22 anos por esse maranhense. O projeto vem crescendo e hoje oferece até piscinas aquecidas e suítes mobiliadas para quem quer pernoitar com todo o conforto. E o dono quer mais. Tem planos de investir em esportes de aventura e em produtos para serem vendidos na loja do rancho. Tudo para reforçar as lembranças de quem passa o fim de semana em contato com a natureza e os costumes do campo. O povo fica encantado com isso aqui. E isso é que dá, esse é o incentivo que a gente tem. É o prazer que as pessoas demonstram ter aqui. Quando a gente analisa, as pessoas perguntam que lucro, que lucro. Tem aqui um lucro financeiro, ele não dá tanto, mas o prazer é uma coisa fantástica. E esse lucro prazeroso hoje aqui é difícil de ser encontrado. A ideia é que o meio rural também seja melhor aproveitado para o turismo. Assim, além de permitir que as pessoas vivenciem experiências no campo, como por exemplo, conduzir uma charrete, essas atividades também gerem emprego e renda para quem mora longe dos grandes centros urbanos. Uma das políticas do governo federal para incentivar esse tipo de turismo é o programa Talentos do Brasil Rural. resultado da parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário com o SEBRAE, que busca incluir serviços do campo na oferta turística do país. É um segmento importante porque o Brasil é um país, é uma potência agrícola, é um país que tem um espaço rural muito rico para ser trabalhado, portanto, o Ministério tem aí uma linha de ação voltada para esse setor. Investimento no turismo rural que João agradece e aproveita bastante. O pessoal devia pegar esse tempo ocioso e andar a cavalo, participar mais das atividades para a natureza. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.